Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou dar balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, olá Até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vou dar balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, olá Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar, e depois namorar, curtição, que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, colar, até o sol ganhar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, colar, Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, colar, até o sol ganhar. Gata, me liga, mas tá sem balada, tem Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você. Gata, me liga, mas tá sem balada, se você me olhar, vou querer te pegar, e depois namorar, curtição, que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, colar, até o sol ganhar. Gata, me liga, mas tá sem balada, caro curtir com você na madrugada, dançar, colar, até o sol ganhar. E hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. A gente é chera-te 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 chera. Gustavo Lima e você! Morra, porra ele foi beautiful, hein? Gustavo Lima e eu sou da Bealt�! E o Sr. Vox tinhaozinho para o senhor, e você? Ate! 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 Volte a minha, ó... Oh, meu Deus! Ok, vamos lá!